Miniaturas das obras de Vili Zumbli que devem percorrer o mundo. Entre os dias 28 de maio e 28 de junho, selos com importantes obras do artista serão colados em todas as correspondências enviadas pelas unidades dos Correios de Tubarão. Foram escolhidas três pinturas famosas do tubaronense, Boi de Mamão, Terno de Reis e Corpus Christi, além do carimbo com a face do artista. É um começo, um festejo que vai acontecer em setembro. Com isso se pode divulgar bastante o que era, o que vale para Tubarão a figura do meu pai. Estamos fazendo o lançamento do selo, do carimbo, para eternizar, porque esse pintava com a alma. Esse é um artista maior de Santa Catarina do Brasil, com influência no exterior. Participaram da cerimônia de lançamento autoridades da região, familiares e representantes dos Correios. Em setembro, mês em que Vili completaria 100 anos, o selo volta a circular. Então são três selos lançados hoje, e junto o carimbo que vai fazer a primeira obliteração. Para quem faz coleção, é bem interessante esse carimbo. O carimbo tem um desenho do rosto do Vili Zumblique, com data de 27 de maio de 2013, que é o dia que comemora o aniversário do Tubarão. Aproveitando a noite de comemoração dos 143 anos da Cidade Azul, foi homenageada também a autora do hino da Cidade Azul, Valquíria Burigo. Irmã, filho e sobrinho da compositora, estiveram presentes e cantaram em homenagem à Tubaronense, que morreu aos 70 anos de idade. Quando a Valquíria fez esse hino, ela nunca pensou que ele seria uma coisa grandiosa, como é o hino de uma cidade. E agora eu vejo a importância que estão dando para a música que ela fez. Você já vem nos encontros da família, sempre tinha esses momentos de cantar o hino. Muito emocionada, estou hoje.